Olá meus amigos, seja muito bem-vindo ao canal Brasil no Ponto News. Peço aqui com todo o carinho do mundo que se inscreva, compartilhe. Esse canal é o Canal Direito, que apoia Jair Messias Bolsonaro de 2026. Então, vamos lá falar aqui da Globo Lixo. Vamos lá. A Globo está falindo, falta um pouquinho, está chegando a hora. Mas vamos lá. Eles, todo mundo ali na Góia fez um F, fizeram um L. Então, estão pagando caro por isso. Vamos lá, gente. Matéria Pleno News. Globo perde 35% da sua audiência nas últimas duas décadas. Então, ela perdeu ali bastante coisa, tá? Vou ler um pedacinho da matéria, que eu vou mostrar aí para vocês aí em cima. Vou mostrar para vocês aí na tela. Vamos lá. Nesta quarta-feira 26, Globo chega aos 58 anos de funcionamento, Muitos, além das demissões e de nomes considerados na empresa do projeto que estão, dão um prejuízo operacional nos últimos anos. Quando vestir... Como é que é? Deixa eu ver aqui. Vestiginosa de audiência. Quer dizer, a audiência dela está indo por água abaixo. Ninguém quer assistir mentira, né? Cara, se tu assistir aquele jornal hoje, o Jornal Nacional, ele não exalta o Brasil. Eles têm que falar mal do Brasil, porque é isso que dá audiência para eles. Tem que falar mal do Bolsonaro, tem que falar mal do golpe, não sei o que, entendeu? É tudo essas coisas, dia 8, aquele negócio, tudo. Só é isso que ele sabe falar. Nada mais do que isso. Então não dá para a gente ficar aqui discutindo sobre a Globo. A Globo está falindo, é questão de tempo. Perdeu totalmente a audiência, muita audiência. Os programas, lá, são tudo programas lacrador. Não tem programa que preste. Não tem programa que preste na Globo. Não tem mais aquela TV Xuxa, aquele negócio de criança, para aumentar, para educar as crianças. Não tem mais aquele telecurso, para ensinar pessoas que menos têm a aprender, tá entendendo? Difícil. Então, só voltando aqui, vou voltar no início, como vou mostrar para vocês aí. O Globo perde 35% da audiência nas últimas duas décadas. Vai vendo, Brasil. Brasil acima de tudo e Deus acima de todos. Canal que apoia Jair Messias Bolsonaro 2026. E vamos que vamos, pô, brasileiro. Globo lixo nunca mais. Vamos assistir. Vamos lá para a internet. Escreva e compartilhe. Música Música Legenda por Sônia Ruberti